Vamos ao termo jurídico de hoje. Já descobriu o que significa detração? Nem imagino que possa ser. Detração? Detração vem do verbo detrair, que significa diminuir. Detração não, retração talvez sim. Quem explica pra gente é o professor Toguinha. A detração acontece quando um condenado consegue abater de sua pena o período em que esteve sob prisão processual, como a temporária, a preventiva e internações em hospitais judiciais e manicômios.